O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 20 de agosto. Venda de ingressos para o Grupo Especial do Carnaval 2025 começa ainda este mês. Olimpíada Brasileira de Robótica em Volta Redonda mobiliza jovens de todo o país. Rio está em segundo lugar no ranking nacional de bloqueios por roubo de celular. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. A Firjan elegeu nesta segunda-feira a nova diretoria que prometeu ampliar o ambiente de negócios para a indústria fluminense nos próximos quatro anos. Engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Césio Caetano assume a presidência. Ele é diretor corporativo e acionista da Salsisnen, empresa a qual se dedica mais de 40 anos. Desde 1997, preside o Sindicato de Refino e Moagem de Sal. Até 2021, ocupou o cargo de presidente do Conselho Regional da Firjan Leste Fluminense, além de ser diretor da Confederação Nacional da Indústria. Luiz Caetano contribuiu para a agenda de proposta Firjan para um Brasil 4.0, que foi entregue ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele também participou de discussões sobre a reforma tributária e seus impactos, sendo uma importante liderança para fortalecimento da indústria fluminense. Sucessor de Eugênio Gouveia Vieira, que ficou na presidência da Firjan por 29 anos, Luiz Caetano reforçou o compromisso com o Rio. Este é um momento muito importante na nossa organização, que foi sendo construído ao longo dos últimos anos, com muito trabalho, muita parceria e um objetivo em comum, melhorar o ambiente de negócio em nosso Estado. A Firjan é uma instituição reconhecida por sua capacidade técnica de elaborar propostas para a melhoria do desenvolvimento socioeconômico, a infraestrutura do Estado, capacitação da mão de obra para as empresas. E esse é um trabalho que vamos continuar desenvolvendo. Neste agosto dourado, a Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro realiza uma série de eventos relacionados ao aleitamento materno, enquanto um projeto da Universidade Federal Fluminense oferece assistência para futuras mamães. Dentro deste mês, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, a Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro organizou para hoje e amanhã um workshop para profissionais no centro do Rio. E no próximo sábado, uma roda de conversa com mães às 10 da manhã no Jardim do Palácio do Catete. A busca pela conscientização sobre o tema não apaga, no entanto, a realidade de mulheres em vulnerabilidade financeira. A mulher trabalhadora, um exemplo positivo, é a mulher que trabalha, por exemplo, numa firma, numa empresa cidadã reconhecida por lei federal, na qual ela tem o seu período de aleitamento de licença maternidade estendido, no qual tranquilamente ela pode aleitar até seis meses de idade, quando vai realizar a introdução alimentar, a mulher de trabalho informal ou a mulher moradora de rua. Essa está em vulnerabilidade, concordam? O risco de desmame precoce, o risco de doenças, principalmente infecciosas, doenças nutricionais dessa mulher e até doenças mentais. Hoje nós sabemos que a vulnerabilidade socioeconômica leva um maior grau de doenças mentais nessas mulheres, prejudicando e sendo um fator causal do desmame precoce. Na Universidade Federal Fluminense, a campanha de conscientização para o aleitamento é desenvolvida pelo projeto de extensão Apoio Nutricional e Integrativo à Maternidade. O Anima oferece uma gama de serviços especializados em nutrição e apoio à amamentação, com foco em gestantes, lactantes e na introdução alimentar dos bebês. O atendimento é gratuito e tem como base o bem-estar físico e socioemocional das mães e dos bebês. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Rio está em segundo lugar no ranking nacional de bloqueios de celular por roubo. De acordo com a plataforma Celular Seguro, em todo o estado foram 9.624 aparelhos bloqueados após serem roubados, atrás apenas de São Paulo, com 19.263 bloqueios. A plataforma foi criada no ano passado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela já tem mais de 2 milhões e 100 mil pessoas cadastradas em todo o Brasil e permite comunicar de forma eficiente e ágil as ocorrências de roubos e furtos de celulares, visando contribuir para a redução desses crimes. Para utilizar, abra sua loja de aplicativos e busque por Celular Seguro. Acesse a página do aplicativo, clique para instalá-lo e siga as instruções. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio já definiu a data de início das vendas de ingressos para o desfile do Grupo Especial do Carnaval 2025, 27 de agosto, às 10 horas, exclusivamente pela plataforma de compra Ticketmaster. Cada pessoa pode adquirir até 4 ingressos por CPF, sendo que apenas um poderá ser meia entrada. A novidade deste ano é que os preços das arquibancadas especiais sofreram uma redução em comparação com o carnaval anterior, uma medida que pode atrair ainda mais foliões para o sambódromo da Marquês de Sapucaí. No próximo dia 24, a cidade de Volta Redonda vai sediar a Olimpíada Brasileira de Robótica, Olimpíada Científica e maior evento de robótica da América Latina, reunindo jovens de todo o Brasil com idade de 6 a 19 anos. Na ocasião, o Teatro do Colégio João XXIII, da Fundação Educacional de Volta Redonda, sediará a etapa prática da competição, apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de outras instituições e empresas. A próxima etapa contará com duas modalidades, robótica de resgate e robótica artística, sendo esta última uma novidade na Olimpíada. E hoje tem votação de projetos ao vivo a partir das 3 horas da tarde. Vou chamar o repórter Paulo Vitor Riviani, que tem mais informações. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Na sessão plenária de hoje, os parlamentares analisam a proposta do deputado Daniel Librelon para que as escolas públicas e privadas do Estado possam realizar campanhas publicitárias de valorização e respeito aos professores. Essa proposta busca reforçar a importância de atuação e também segurança desses profissionais. Na pauta de hoje, também os deputados analisam o projeto de lei do deputado Valdeci da Saúde, que cria no Estado o programa Cidade Livre, com o apoio das prefeituras também do Estado. Segundo o texto dessa proposta, fica sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Governo implementar, organizar e também receber as prefeituras interessadas em aderir a esse programa que busca a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram em comunidades mais carentes do Estado. E em discussão também o projeto de lei do deputado Fred Pacheco e da deputada Índia Armelal, que cria um canal de atendimento e comunicação para que as pessoas com deficiência física possam informar as suas maiores dificuldades e também as necessidades em questão de acessibilidade aqui no nosso Estado. Esses projetos e outros projetos também na pauta de hoje você pode acompanhar ao vivo aqui na TV Alerja a partir de 3 da tarde. Vicente, volto com você no estúdio. Obrigado, PV. Um bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Guapimirim com sol 23 graus nesse momento, Teresópolis também com sol 20 graus, Arraial do Cabo com sol também 23 graus e Rio das Ostras, tempo parcialmente nublado, 24 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da central do Brasil. O dia amanheceu ensolarado. Hoje o dia também está um pouco assim, um névoa, né? Como é comum pela manhã. Nesse momento faz 23 graus. A máxima para hoje é de 35 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerja.rj.gov.br. Um bom dia para você e até amanhã. Tchau, tchau, tchau.